Batataçou, irmão. Vem aqui, ó. Eu vou, eu vou ficar com o irmão. Eu vou fazer essa batataçá, mano. Eu vou fazer esse churrasquinho de você, irmão. Aham, vai. Gente, é na verdade... Certeza que você vai. Tá todo mundo aqui em São Paulo te esperando. Todo mundo é quem? Você e quem? Não, na verdade, aqui fora, né, Caruso? Eu sou você, mano. Você acredita? O Caruso, ele... O Caruso, ele é uma pessoa que ele tem esse lado dele atleta, brincalhão e tudo mais. Mas isso não tira o que vocês tiveram no jogo. Sim. Que a amizade, o jogo acabou, a amizade prevalece. Sim. Não é verdade? Até porque depois daquela porta ali, Wagner, você e eu já participei, vocês dois vão ver que tem muita coisa pra rolar. E aqui fora, a amizade, quando ela é mantida, ela é muito valorosa. Sim. Porque tudo que a gente vive lá é uma coisa muito atípica, né? As emoções ficam afloradas. Não quer dizer que naquelas condições você faria a mesma coisa aqui fora. Sim. Lá é um mundo particular. Exatamente. Entendeu? Então vai ter muita coisa pra rolar aqui em relação a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se encontrar e vai dar tudo certo. Assim como o Marmude já encontrou com ele. Olha aí, ó. É, encontrou com ele. Já tá tudo bem. O Lucas também. E aí, em relação ao Caruso, vocês vão se encontrar daqui a pouco e vai dar tudo certo. Tá bom? E o seu encontro... Aqui, né, irmão? Aqui você não vai vir. Caruso, você... O teu palanque é esse aí mesmo. O teu palanque é esse aí mesmo. O que sobrou pra você é isso aí, Tito. Você também saiu, trochão. Pode vir, ó. Vem aqui, ó. Caruso, muito obrigada pela sua participação. Um beijo pra você. Até a próxima. Beijo, minha linda. Você merece estar aí. Vagnel, vem. Pode vir. Sai fora, cara. Beijo só. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Sai fora, cara. Beijo só. Beijo só.